É o Gabriel e Paulo, é o Gabriel e Paulo que vem chegando no balanço na quadra, passa por ali, aqui me interessa o nome da camisa azul, eu vou carregar na porta do preto, eu tô de olho na tela, eu vou passando, e a X, então é pra 6, corna no braço do Paulinho, é pra 6, David e Renato, é David e Renato para preparar a lição em Roteiro 180, manda na quadra, vai ser a carreta cheia, a carreta cheia é alta, é alta é 6, é menos, é brasileiro, eu vou trabalhar agora com o lançador que vai, Renato, Renato, é pra encher as carreta, mandou, vai lançar na quadra lá em cima, é pra encher as carreta, Renato, é pra encher as carreta, Então, meu galo, trabalhei com o Maric像 e o Ro Why Re der, a guccando, balança da quadra, aqui os altos da Paul Jesus também são delta, os altos da Paul Jesus também são delta, vem cá, por saber, vem cá, por saber, vem cá, por saber, nove no reto, trabalhei agora com a 181, aí véi Rogo, aí, cœur, aí, Bruno, aí,ату, aí, Bruno, Earlierworld, cheia da portela, pra ter para Salvador, agora está na quadra aqui é pra encher as carreta, aqui é pra encher as carreta, ano, anteriormente, eu vou trabalhar com a 181 agora, ei véi, Bruno Borges, amou gordinho, amou gordinho, aqui é queою, vamos, h 這個amagola diferencial ali na leira, também passando pra leira, carreta cheia, carreta cheia, meia ela da Zé de Brasilina, Cacou! 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 Dá uma acessada lá no canal. É o Rocha Exposido Cavalo. Tem o canal lá no YouTube pra ver. Cacou! 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 Música Ui! Alex e Fernando Vambora 184 na boca no brete 185 agora, 186 Andrião e Volney É branca a mala que passou Já é assim, é lá embaixo e não muda Já é assim, não muda, vem carreira na porteira Trabalhei agora, o lançador que vai Andrião e Volney Atenção, último pilotal Atenção, último pilotal até 206 Meu tio queria na Meu tio queria na Também sete Douglas e Igor Lembrando que a final começa pela Força C Começa e termina pela Força C Depois vai pela B Começa e termina, vem daí e vai pra Força Alta Vai carregar na porteira do brete, vai descer pra vocês agora Vai carregar na porteira do brete, passou por ali De maneira boa Que que tu tá te arreando, hein Moreno Vai carregar na porteira do brete, já é assim, não muda Já é assim, não muda, me diz O companheiro Adão vai trabalhando, quatro laços Fechou com 787 agora Douglas e também o laço do Igor Governado na boca do brete Já é assim também Já é assim também Para de rir Moreno Vai carregar na porteira do brete, se Moreno não consegue trabalhar a sério Dois minutos, vai carregar no balanço da corda, na Lara e João Portado Lá vai a linha na porteira do brete Buscando mais um tiro, relaxa Tá lá, sério né Moreno Vai carregar, o negócio é sério que é Rodeiro e o Valo Vamos chegar no balanço da corda, passou por ali Vou armar na força C Eu vou carregar na ponteira do brete, na Lara e João Portado é branca Daninha foi fora, extensão de número 78, 79 Volnei, Jennifer, 190 Gustavo e Daniel, 191 Weberson, Machado e Alisson, 192 Adão e Romero, 79 Vamos lá, abre a água para os caralhos, eles estão tão transformados Vamos lá, abre a água para os caralhos, eles estão tão transformados Vamos lá, vamos lá pelo cabelo da rosa Isso é boa Certo da rosa, Marçaloro É positivo dele E o Castilho de Claudinho Machado Aí o Castilho de Claudinho Machado Aí o Castilho de Claudinho Olha, chega na hora de trocar no Antônio Sabonho E o Jocelyn e o Jomar Alô, 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 Matica Alô, pessoal do Campeão de Márcio Cabro do 174 É mais uma boa, mais uma boa Aí o Campeão de Claudinho E o Castilho de Claudinho E o Castilho de Claudinho Hoje ele vai na presídia Jocelyn E o Polônia O Castilho de Polônia Passando pra te amar mais o Claudinho É muito positivo, pessoal Nacional da Rosa O Campeão de Claudinho É muito positivo, pessoal do Campeão de Márcio Cabo das Róis E o Marcelo de Claudinho E vamos ver o Zoninho. Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo. Vai chegando agora, meu meu amor, vai se aguentando a 66 do Pinti. Vai chegando a toda ação quando é a Branca Amara, seu Zoninho, e a Branca Amara 175. Pegou o Fano de Raya, outra aspa. Ele libera o Fano de Raya, ele libera o Fano de Raya. A boca fala, mas só não vai ter que virar. Vai passar o cara, o Tô com o Joutinho, o Zoninho e o Zoninho. E vamos ver o Zoninho, aí vem o Zoninho, aí vem o Zoninho, aí vem o Zoninho, aí vem o Zoninho. Então é 304, recorremos o Zoninho do 2008, em 1996. É 301, também 209, bianca também. Podeffe de golages, 177, não vai voltar ao L Lasagует... É o Wagner do Zubo Rujere, Ricardo. É o Wagner do Zubo Ruj Howard, a Rujerem do Zubo Rujerem no legal serviço, da Rujerem do Zubo 1 maiúscul半o 1 maiúscul半o 2 maiúscul半o 0847. Agora éeludo? Quem? Atenção Renato Velho, ele deu uma chegadinha na comissão jogadora Vai se preparar agora meu galo, ele vai não sequer do laço assim que tinha acontecido, liberou ou não? Liberou o companheiro? Ah, o Wagner tá ansiado e o Ricardo aqui, né? Eu braçei, se preparo, né? Liberou, liberou, e o Wagner foi no companheiro O Ricardo dando, se preparo, né? Aí chegando, a gente tinha o Emílio da parceria, bê? Escola o homem, escola o homem Eu sou Emílio da setinha Aí se prepara, né? E aí, que eu sei que eu vou dando patina Aí que eu vou dando Daniel e Vandeiro me vira, Douglas tenes e... E aí, meu Bernardo! Meus ossos da parceria, meus almeis da parceria Rebora, muito obrigado Eu passo para o primeiro barco, né? É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom Olha que eu sei que igual a gente se prepara Fernando Patina, André e Vandeiro me vira E agora bateu na rua, e agora bateu na rua E agora bateu na rua, e agora bateu na rua E agora bateu na rua Não se me incomentar em graúdo Arbata a miúda, a nequice e fã do cimbre padrão Ivan Ney Oliveira, Douglas, TV, Zinho e Verdade Alô pessoal do Fotosat, alô pessoal do Fotosat Ele não tem montagem né Zat Ele não tem montagem, a samba é a branca Armada do leite Era o meu 185 não Aí 186, André e Ivan Ney André, olha lá, olha lá, olha lá Aí é uma piada, to vendo To vendo isso Fala gurizada, foca isso no canal Fala gurizada, foca lá ó Olha a campeonata que deu dono Gurizada, eu sei só ver isso no Léo Rossi Escrevendo o canal Olha a família sequência, uns perde o laço Outros vai recargar a viagem Vai passar um garotinho, olha aí 3x15 de janeiro, é o poder do portê São 10 armadas Tem que pegar no boi né São 10 armadas, um rodeio, não diferenciado E vem o meu poder divino E vem Douglas Tézzi aí doutor Aí doutor, vamos chegando Chega doutor, chega doutor Vamos lá paletinho, Ingrid Bernardo Olha o vindo, viu Aí voltando mesmo Passando o meu de a branca armada É branca armada do foneiro divino Aí vai o doutor Douglas Aí vem chegando o meu companheiro Ingrid Bernardo Vai virar, vai virar, vai virar Alô pessoal da saúde, alô pessoal da saúde Passando o que deu doutor É branca Passando o meu de a branca armada Ele não deu E se você tá precisando da ajuda do Jesus Vai ali na saúde O motorista é Jesus Aí passou, 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 passou Ele também fez isso, também fez isso Aí vem Douglas Tézzi aí Aí vem Douglas Tézzi aí 3x15 depois do Gederson Guiar certo Aí passando o garoto E meu companheiro Lucas do Lago depois Sai do grisão Vai no cílio, vem no Alainto É só pra não deixar que a chavazinha Aí passando o garoto do Gilberto Gacinho E a praia É Júlio Machado e Thiago Machado E as duplas assim, as duplas assim Aí vai o Andersonzinho E o gato bom, vem lá em tu E o pessoal da trova do gato Aí vem Gilberto Gacinho Aí vem o companheiro Betinho Vai lá na hora da Betinho Vem chegando Betinho Vai na onda Betinho Mãe, tem os jogadores É pra ser beijo A boda da Betinho E o gato da Betinho E o Tézzi aí É pra ser beijo Agora é pra ser beijo É pra ser isso É pra ser beijo Aí vem gato É pra ser beijo Tá conseguido? Atenção, volta nova, tem mais luz aqui, vai começar a volta nova, atenção número 1, atenção número 1 O tio tá todo enxalido lá Incomoda ele, vai incomodar O que que não fez o boi, tio? O que que deu, competidor? E começa de novo, e começa de novo Mas tem que chegar lá no final a cavalo, homem O tio, não fiz o boizinho Não deu Ela vinha na seca, ela é gravada, mas faz Faz 10 Tu não fez a força alta, tá vendo? Ei, tu queria a força alta, aí ó Estabilizou? 17, hein? Ficou alto, né? 17, hein? Vamos embora minha pesada cru Não adianta ficar fazendo aqui, já que se podre herrô Estou esticando a força B, força C Tchau, mano Ele sai fora Nesse ambiente, eu esticou Se a gente tivesse ficado na força A, mas estava indo para mim, passando e ficando seco Já foi indo lá para dar uma volta Você que é, Breno Já foi indo lá para dar uma volta na frente Vamos embora Fecha um pouco mais o espelho Fecha um pouco esse espelho Só um pouco Muito Aí Tem que ter um pessoal lá Ficamos bem, não é, piazada? Vamos simbora Estou indo embora com a média boa hoje De 5, 3, 1, 9 armada, errei uma Deu perna Média boa Tem que fazer palama Vai, meu galo, vai Vai, Nacho Espero que vocês tenham gostado do material hoje e dos vídeos Vamos para a próxima Sábado que vem temos duelo Um grande abraço